A patrulha do consumidor está chegando em Itacoa, no Jardim Nápoli 1, ao lado da Adélia, que é uma consumidora que fez uma denúncia pra gente de que encontrou no pão larvas. Era um pão com linguiça, é isso? Sim. Olha as imagens pra vocês terem uma ideia aí. Nós estamos chegando aqui com o secretário de governo, o diretor do PROCON e com a vigilância sanitária pra fazer uma fiscalização no supermercado, no estabelecimento comercial, porque, de acordo com o que ela estava contando pra gente, não é só esse caso, né? Tem bastante reclamação e as condições de higiene do estabelecimento comercial são muito boas. Então, nós já estamos aqui nos aproximando, toda a equipe de fiscalização, justamente pra garantir que a fiscalização seja feita da melhor maneira possível. Não é um estabelecimento comercial muito grande, é logo ali, mas é o único que tem aqui perto. Então, as pessoas, como não tem carro, tem dificuldade, elas não têm outra saída a não ser e frequentar aquele estabelecimento ali. Esse que tá aqui na nossa frente. Começa por aqui, que elas já reclamavam disso. Sim. Esse lixo fica todo o tempo aí na frente. Porque amanhã ela vai vir recolher. E aí essas moscas vão lá pra dentro? Tenho certeza, Marcelo, porque é absurdo, é muita mosca. Essa é a primeira reclamação, viu, Marcelo? É, de que esse lixo fica o tempo todo aí na frente e eles passam de um dia pra outro. Esse lixo, ele precisa ser acondicionado de maneira adequada, não pode ficar de bolso dessa maneira. E a gente não sabe exatamente qual horário que a coleta pública passa aqui. Mas eles têm que ter um local pra armazenar até a passagem do caminhão da coleta pública. E o pior é que a gente tá vendo que tá aberto aqui, né? Exatamente. Vocês vão entrar já agora no estabelecimento comercial, porque cheio de problemas aí. Já avisaram lá que a gente tá chegando aqui. O pessoal já tá sabendo. Vamos lá. Boa tarde, tudo bem? O J.R. trabalha muito. Sua graça. Peraí, você tá sofrendo uma fiscalização agora, tá, Silvia? E quem é o responsável? É. Oi, você que é a Luísa, tá aí? Aqui o Pocô, na Vislã Sanitária, nós temos uma denúncia de uma consumidora que encontrou lá no pão de vocês, né? E isso não pode, né? Foi com ela que você falou no dia? Com a gerente. Ah, como é o nome da gerente? Luísa. Luísa, tá aí. Bom, nós vamos entrar enquanto ela chega aqui, tá? Cadê que ser? Vamos lá, porque... Como a gente vê aqui, já são os produtos aqui espalhados pelo chão, ó. Bem complicada a situação. Mas o que você encontrou aqui? Desculpa, é muita coisinha que... Só vendo mesmo pra crescer, sabe? Músculo, lábito, no chão... Umas coisas de bolo ali, com três etiquetas por aqui, só... Três etiquetas, e uma em cima da outra? Duas, entendeu? Boa tarde, tudo bem? Tem que ver pra mim. Estão sofrendo uma fiscalização do Procon, da Vislã Sanitária, tá? Em relação à qualidade dos produtos de você, porque... Quem é a pessoa responsável pela padaria? Quem é a pessoa responsável pela padaria? Você vai chamar. Deixa eu chamar o Marcelo. O Marcelo, diretor da Vislã Sanitária. A denúncia dela começa no pão com larvas. Eu vou até pegar o vídeo. Olha, o pão estragado, embolou, embolorado, e esse daqui, ó, cheio de bicho, gente, é um absurdo. Olha isso. Vamos verificar porque isso não pode acontecer. É, esse tipo de coisa não pode acontecer. Agora, a gente tá vendo aqui que a padaria tá misturada com o sobe, né? Começa um problema aí. E a separação entre uma praça e a outra é exatamente os armários onde eles colocam o pão. Então, é uma separação física, né? Entre um, o açougue e a padaria. Eles vão precisar providenciar essa separação. Bom, vamos iniciar a fiscalização. Era bom, Marcelo, ver se tem preço em tudo, né? Marcelo, desculpe, o Heitor. E as validades também. Secretário, Marcelo. E as validades dos produtos também, né? Aqui foi tirada uma etiqueta de baixo e tem uma etiqueta em cima. Por sinal, isso aqui tá embolorado. Ó, Marcelo. Olha só, aqui foi retirada a etiqueta de baixo. Foi retirada a etiqueta de baixo, tem etiqueta de cima, mas já tá embolorado, ó. É, é produto, produto impróprio pro consumo. Aqui tá com data de validade, data até 18 do 5. As etiquetas foram sobrepostas. Foram sobrepostas, né? Isso tá caracterizado. Olha só, gente. Hoje não, mas tem bolo aqui que você vê que tem uma etiqueta por cima da outra. Esse daqui não foi o outro. Então, você vê que não era um do dia. Esse daqui eu peguei com muito grau, sempre tenho vontade de comer. Peguei dois, fui lá. Falei assim, moça, você não vai passar no quarto? Se não, não tem quarto, não é diferente em casa. Mas aí eu olhei, não tem validade, não tem nada. Deixa eu já entregar pra... É uma terraça ruim comigo. Vou entregar pro pessoal aqui da vigilância, porque esse tá embolorado. Isso é um cuidado que você deve tomar quando você chegar no estabelecimento comercial. Se você vê que tem uma etiqueta em cima da outra, é que geralmente o produto já passou da data de validade, eles estão fixando uma nova etiqueta. Olha aqui, ó, que é o caso, ó. Aqui foi retirada a etiqueta de baixo, já tem uma outra etiqueta em cima, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Olha aqui a etiqueta de baixo, ó. Ó, aqui tinha uma data de validade, ó. Aqui a data de validade era... Vencia no dia 2 do 4. Olha aí, ó. 2 do 4, 21. Olha só. Sobrepuseram... Vamos investigar. Olha, olha o estado desse produto aqui. Esse produto, ele já tem uma irregularidade, porque ele contém carne suína com características diferentes. Eu tenho o produto salgado, que já tá apresentando um pouco de líquido. Eu tenho o produto defumado, eu só não tenho o produto curado aqui dentro. Mas esses produtos, eles não podem ficar misturado na mesma embalagem. Exatamente. Aí, esse tipo de problema é um problema sério. Inclusive, aqui embaixo, vou mostrar pra vocês, olha. O líquido já contaminou um produto, contaminou o outro. O que a gente tá vendo aqui é o produto sem condições, sem condições nenhuma de uso. Nesse caso aqui, a data de validade é dada pelo estabelecimento comercial quando é feito o fracionamento. Então, foi o fracionamento de um produto da Seara. Eles fizeram o fracionamento e eles estabeleceram a data de validade. Então, data 22 do 6, do 4 até 21 do 5. Essa é a data que eles colocaram, mas olha só. Sem condição nenhuma de consumo. Enquanto o pessoal tá olhando aí, o preço tem que ter em todas as prateleiras. Cadê os preços aqui, hein, amigo? Por gentileza. Cadê os preços daqui? Dessa prateleira aqui. Você coloca agora, porque isso aqui é crime, sabe? Que não tem preço é crime. Artigo 6.0 do Código de Defesa do Consumidor, a pena é de três meses a um ano. Quem é o responsável aqui pelo estabelecimento? O que é o nome da pessoa? O que é o responsável dele? Não sabe. Já tá chegando já. Estamos aguardando, então. Olha aí, ó. Tá faltando o preço. Quando falta preço no produto, você, o consumidor, pode optar pelo que estiver mais próximo, pelo que estiver mais próximo, né? Para menor. Porque a falta do preço no produto caracteriza a crime. Né? A pena é detenção de três meses a um ano. Então, a gente tá vendo o preço aqui. Olha. Preço do leite integral. Né? É GG, que é esse daqui. Agora, precisa ver se aqui já tem molico, que já não é da mesma marca. Vou aguardar o responsável chegar. Então, aqui tá faltando o preço aqui embaixo também. Ali, parece ter preço de todos os produtos. Vamos ver aqui. Cereal. Cereal, das AL, tem vários tipos de cereais. São com preços diferenciados. Aqui tá tudo certo. Aqui falta preço, aqui falta preço. Aqui tem leite e nescau. Só tem o preço dos suprês, dos Kellogg's. Não tem o preço dos outros produtos. Tá faltando preço já em vários lugares aí. Pois não. Tudo bem? Mais ou menos. Sua graça. Moisés, Moisés Alves. Moisés, você tá sofrendo uma fiscalização. Tudo beleza. Do PROCON da Vigilância Sanitária. Certo. Nós estamos vendo alguns produtos com preço sobrepostos. Não, o preço quem faz é eu, irmão. O preço quem faz é eu. Por gentileza, só vou falar com ele. Eu vejo você na televisão pagando de R$ 2,00. Por gentileza. Você é deputado, eu respeito o senhor. Mas lá, como deputado, você quer fiscalizar? Tem a Vigilância Sanitária pra isso. Você me desculpa. Não faça lobby na minha loja. Você não tá errado. Eu sou o presidente da comissão. Você pode ser o que você achar melhor. Eu sou o presidente da comissão de defesa e construção. Você pode ser quem você quiser. Se você cria problema, eu chamo a polícia. Chama a polícia, fi. A polícia tá aí, é pra isso, cara. É o 9047. Dá o celular. Se você cria problema, a gente chama. Chama quem o senhor quiser, rapaz. Tá faltando preço no produto. Tá bom, faz o que o senhor quiser. Tá bom, vou fazer. E me respeita, viu? Eu tô te respeitando. Me respeita. Tô te respeitando. Eu sou o presidente da comissão de defesa e construção. Você pode ser quem você quiser, tio. Eu vou tomar as providências. Por gentileza. O senhor faz, por favor, pra mim. O senhor tem documento, por favor, do estabelecimento? Tem, aqui tem tudo. Então pega pra gente, por favor. Eu só acho que o senhor tem que... Eu vou chamar a polícia, não quer que eu chamo a polícia? É, pode ter chamado, pô. Ótimo, vamos lá. Não é, faz isso aí. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos lá. Dá uma olhadinha, por favor. Pode chamar a polícia. Deixa a polícia vir aí. Tá bom. Você acha que você é muito inteligente? Não é inteligente, jefe. O senhor só é deputado, cara. Bom, e o que faz um deputado? Fiscaliza. Fiscaliza o quê? Fiscaliza. O senhor quer saber o que... Preços de produtos... Eu sou o senhor presidente da comissão de defesa e construção. Não, o produto faz o que eu quiser. Não. O preço faz o que eu quiser. Tá tudo com o preço. Eu tenho que colocar... Quem paga a conta de energia é eu, quem paga aluguel é eu, quem paga funcionário. Só não adianta virar. Tem as coisas da maneira correta, não tem problema nenhum. Só chama e tá bom. Nós não vamos fazer o que é problema, não. Só que se eu faço uma coisa dessas, os clientes acham que tá tudo errado aqui, cara. Então vamos ver se tá errado. Quem paga imposto é eu, cara. Não é você. Tá bom. Você é deputado, adianta achar que você... Vamos ver. Não tomas as providências. Tudo bem. Só na verdade, quando vem já devia ter chamado a polícia militar, cara. Tá cheio de produto vencido aqui, tá dizendo que tá certo? Vencido. Tá ali, ó. Tá cheio de produto vencido. É... Por isso que tá... Pode deixar ler. Ele faz as vezes. Por gentileza, eu tô fazendo uma fiscalização com o profundo e com a vigilância sanitária no estabelecimento comercial e o proprietário tá criando problemas aqui com produtos vencidos. Existe crime enquanto guarda e defesa do consumidor e tá com acerturba. Quantos funcionários tem aqui? Vê se algum recebe atrasado. Vê se alguém tá... Tá tudo certo. Mas não é por causa disso que você pode vender a produto estragado. Não, não tá estragado não. Não tá estragado não. Não tá estragado? Deputado federal ou estadual, sei lá o que que é. O senhor tem que... O senhor tem que fazer o que é certo. Acho que você... Pois não. Não, é só o Jardim de Napa, meu irmão. O senhor vai mudar o que tem lá? Oi? Não. Não, não, não tem. Só que a fiscalização está sendo processada aqui e ele tá impedindo a fiscalização. Como é crime contra a defesa do consumidor, eu tô acionando a Polícia Militar, tá bom? Obrigado, viu? Polícia Militar. Bom, mas sim. Ele disse que não tem produto estragado. Isso aqui é produto estragado. Como é o nome do rapaz que tava falando comigo? Meu marido. É seu marido? Moisés. Moisés. Ora, se a gente quer andar com isso da melhor maneira possível, tem que começar a colocar preço nas coisas. Porque se não for colocado o preço agora, eu vou ser obrigado a conduzir ele pra delegacia. Porque falta de preço é crime contra a defesa do consumidor. Eu vou mostrar pra senhora e pra senhora saber. Fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante em relação aos preços de produtos ou serviços, pena de detenção de três meses a um ano e multa. Então, precisar. A gente tá identificando uma série de produtos sem preço. Que já vai providenciar. Quer dar uma olhada comigo pra mim? Não, não precisa. A gente vai dar uma providenciada. Então, pede pra providenciar agora, por favor. Por favor, pode deixar. Vai, Cabo. Tudo bem? Cabo, o que tá acontecendo aqui é o seguinte. O supermercado tá recebendo uma fiscalização e nós encontramos produtos sem preço na prateleira. Quando eu avisei o proprietário, ele partiu pra cima da gente, dizendo que eu não podia fiscalizar. Eu sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. E a comissão faz parte do sistema nacional de defesa do consumidor. Eu tô aqui com o diretor do PROCON, a Vigilância Sanitária, e se ele se recusar a colocar o preço no produto aqui, infelizmente, de acordo com o artigo que tem, ela é a denunciante porque ela encontrou produtos estragados aqui, ela encontrou, inclusive, no pão, larvas, e ela mandou isso para a gente e fez a denúncia. Eu tô orientando, é ele e o proprietário, que tem que colocar o preço aqui. Isso, se negar... Não, se negar, não. Quem se negou a colocar preço ali? Eu tô esperando faz meia hora que o preço seja colocado ali. Vai colocar? Senão a gente vai pra delegacia e vai resolver tudo. Não, chefe, aqui tem gente pra colocar preço em tudo. Aqui não fica ninguém sem preço. Não há nada sem preço. Então nós vamos rodar juntos aqui? Não, você tem que rodar junto comigo, não, cara. Dá o tempo. Não adianta você ser bravo. Não adianta você vir como deputado. Você é deputado, você não é fiscal, não. O fiscal tem um agente pra isso. Você não sabe, você não conhece a lei, não fala bobagem. Você é o quê? Eu sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, que é um órgão que integra o Sistema Nacional de Decorção. Tá, aí você quer colocar preço nas minhas coisas? Tem que... Não, cara... Eu coloco preço que eu achar justo, que eu tenho que pagar funcionário, que eu tenho que pagar todo... Você tem que ter... Não adianta você vir com... Você tem que ter preço na boa... Então por que o senhor não vem sem filmagem? Olha, se não... Por que o senhor não vem? Não, não, um minuto. Por que o senhor não vem sem filmagem? Você quer fazer... Você quer fazer... Então venha! Então venha, o deputado não precisa ficar andando com a câmera, não, cara. Não, não, o deputado não precisa ficar andando com isso aí. Meu querido, eu vou ser o condutor do flagrante delito. Você pode fazer o que o senhor achar que quiser. O senhor pode fazer o que o senhor quiser. Deixa eu conversar com ele. Conduz o que você quiser. Se você quiser um volante, o carro eu te dou pra você conduzir o que você quiser, cara. Eu vou te conduzir. O senhor está deputado. Não, não, o senhor como deputado... O senhor não conhece a lei. Eu respeito o senhor a hora que for. Eu não me respeite. Deixa a polícia militar tentar conversar com ele pra ver se ele coloca preço, que está cheio de pontos aqui sem preço. Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui nós temos café Três Corações. Tá aqui o preço do café, mas tem a garrafa aqui que não tem preço. Mas as garrafas não têm preço. Aqui nós temos, ó, o produto Triângulo, mineiro, sem preço. Aqui outro tipo de café, sem preço. Aqui o produto Lacta, sem preço. Chocolate instantâneo, sem preço. Tá faltando preço de uma série de produtos aqui. Tô pedindo pra colocar preço, ó. Até agora, nada. Continua do mesmo jeitinho. Tô dizendo que vão colocar preço em tudo. Já conversaram com a polícia militar e disseram que vão cumprir a legislação. Eu acho que o pessoal tá um pouco mais calmo agora. Vamos acompanhar. Quando você vem aqui, não te dão nota fiscal. Eles me mandaram e eu fui comandar a Moreninha, o patrão falou pra ela que é só pra dar nota fiscal, abaixo de 50 reais de compra. Abaixo de 50 reais não pode dar nada. O atendimento é maravilhoso. O que mata é, se coisa é vencida, presunto no salarial, cortada e não é da hora. O problema aqui é que falta opção. Não tem outro supermercado aqui próximo. Então ela acaba vindo aqui. Não só ela, todos os vizinhos dela, o pessoal da região vem aqui porque não tem outra opção. Agora, não é porque não tem outra opção que o respeito ao consumidor não é dado. Então o produto tem que ter qualidade, tem que ser próprio para o consumo. E a gente tá vendo aí uma série de coisas erradas. O preço tem que estar à disposição do consumidor. Por quê? Por que o preço tem que estar na gôndola? Porque quando você chega no caixa, o preço pode ser modificado. Isso é pra proteger você, consumidor. Então se o preço tá na gôndola, você compara com o preço do caixa. Agora, quando não tem preço na gôndola, chega no caixa e ele cobre o que ele quiser. E aí como é que fica você? No momento em que todo mundo tá com problemas financeiros, por conta da pandemia, com dificuldade, não precisa, né? Precisa ser consciente. E eu quero te parabenizar por ter sido uma consumidora consciente, entendeu? Por que, Celso? É assim, eu falo porque até antes eu te assistia, eu era bobona. Mas a partir do momento que eu vi ver você correndo atrás da saúde, o pobre, o consumidor, se for correr, porque tem gente que compra inteligente, que chega pra tomar um café da manhã, mais rápido fazer cortar. E eles dizem, coitada, eles levam. Mas eu não. Eu tô grávida. Vai que eu come esse bom aí no começo da gravidez? Eu não sei, entendeu? Eu comecei a sentir a dor no estômago, mas eu não posso dizer que foi do bom, porque até aí eu não vi o bicho. Mas na segunda vez já vi o bicho correr atrás. E tem gente que não gosta quando eu peço, porque eu quero presunto cortado ou não. Eles não gostam. Você vê que eles não gostam. Aqui já colocaram os preços, olha. Preço do mestral, preço do leite GG, preço do sucrilhos, do Kellogg's. Que são os produtos que eles já encontraram impróprios, vencidos, né? Para o consumo. Precisa colocar os preços aqui nesses produtos, tá bom? Todos os produtos que estão em exposição tem que ter preço. Como tem esse pão canudo aqui, tem que ter preço no resto, tá? Ok? Já tá acertando mesmo. Eles querem acertar tudo aqui mesmo para não ter maiores dojo. Melhora sim, não precisa. Sim, claro. A gente tá aqui para ajudar tanto eles. Inclusive a blitz que nós estamos fazendo aqui é uma blitz de orientação. É evidente que os produtos vencidos que a Vigilância Sanitária está encontrando vai ser retirado. Vai ser retirado. Mas a blitz é uma blitz de orientação. Agora, se eles não aceitam, aí fica difícil. Aí eu tenho que conduzir para o distrito policial. Mas já que estão colocando ali, já colocaram o preço dos produtos. Eu não quero prejudicar ele. Não quero. Porque eu quero que ele entende coisas de verdade. Porque ele tem um monte de crente. Eu não quero contra nada. Só quero que ele aprenda. Porque assim, o que a gente faz? Todo mundo lá por ele. Então assim, ela sabe que ela está vendendo. Eu comprei isso aqui. Primeiro bem, eu comprei. Eu não olhei. Vai saber se eu comei o bicho. Esse aqui, após que eu o comprei, eu senti novamente tomando um bozogato, foi do pão. Porque eu não vi o bicho. Esse aqui eu tenho a possibilidade. Por quê? Porque eu sempre assisto Celso. Me dá aquela coisa. Quer dizer, se eu como e fazer mal para o meu filho, que eu carrego na minha barriga, fazer mal para mim, para a minha... Você já fez o seu papel. Agora eles vão tomar mais cuidados. Por que não foram fiscalizados ainda? Porque eles não têm a documentação do estabelecimento comercial. Eles não têm alvará de funcionamento. Por isso, a vigilância sanitária nunca veio aqui. Se eles tivessem, e agora eles vão ser notificados para cumprir a legislação municipal, só para orientação, a partir do momento que eles tiverem a documentação, eles entram no roteiro de fiscalização da vigilância sanitária. Exatamente. O estabelecimento ainda não tem licença, nem pedido de licença de funcionamento. A gente vai deixar uma anotação, né? Para eles solicitarem a licença. Além do auto de infração, com as inutilizações, né? Exatamente. Então os produtos que forem encontrados sem condição de consumo vão ser inutilizados, eles vão ser notificados e tem que também tirar o alvará para que a vigilância sanitária tenha conhecimento de que existe um estabelecimento comercial aqui e passe a colocar na agenda de fiscalização. É isso? Obrigado. De nada. Já tem preço das cafeteiras que estavam sem preço. Já colocou em todas. Tudo com preço, os produtos aqui. Já colocou aqui também o preço do Todd de 200 gramas. Aqui é R$3,79. O de 400 gramas, R$6,89. Os centavos, enfim, aos pouquinhos a coisa está funcionando. Vamos continuar aguardando aqui até que todos os problemas sejam sanados. Esse frango estava... Esse frango estava descongelado. Esse frango estava descongelado. Está no outro lado como congelado, mas completamente descongelado. Ele está amolecido. Então, isso é importante, a orientação. O preço é um produto congelado, a mantenha congelado a menos 12, está vendo? Ele está resfriado, né? Então, ele perdeu o prazo de validade, ele está amolecido. Ele perdeu o prazo de validade dele. E a partir desse momento, nem a própria vigilância sanitária consegue estabelecer um prazo de validade. Porque a quantidade de bactérias que se proliferam num produto como esse são milhares por minuto, né? Já houve uma alteração em só o fato dele ter deixado de ser congelado e passou a ser resfriado. Primeiro que já viola o código de defesa do consumidor, né? Porque o que está sendo vendido aí é um produto congelado, está no roda. E depois, a gente tem o problema da proliferação bacteriana. A gente não sabe por quanto tempo esse frango se encontra nessa situação. A gente está vendo aí o descarte dos produtos sendo feitos. Todos esses sacos que vocês estão vendo foram produtos que foram encontrados com data de validade vencida ou impróprios para o consumo por duplicidade de validade ou até mesmo porque estavam mofados. Agradecer à Polícia Militar. Obrigado pelo apoio. Bom trabalho, viu? Obrigado pelo apoio. Bom trabalho, viu? Da mesma forma, viu? Obrigado, viu? Bom, já colocaram os preços também aqui na padaria. Olha, todos os bolos estão precificados, né? Os pães estão precificados, está aqui o preço de tudo. Então o consumidor vai levar, sabe quanto vai pagar. Então está cumprido o nosso trabalho aqui. Agora está com preço em tudo, né? Hein, Marcelo? Sim, tudo certo agora. Está tudo certo, né? Correto. Então vamos lá para a gente encerrar. Então estamos encerrando aqui. Eu queria agradecer ao PROCON, a Vigilância Sanitária. A gente já conversou com o Moisés bastante aqui. A Blitz é uma Blitz de orientação, né? E ele já colocou preço em tudo. Quero te parabenizar por isso. Resolveu o problema, é assim que se faz. Ele já foi orientado, inclusive, pela Vigilância Sanitária. Para determinadas práticas, vai orientar o pessoal. Inclusive, Moisés, tem cursos que a Vigilância Sanitária dá para o seu pessoal gratuitamente. Então você pode aproveitar e mandar o seu pessoal para os cursos da Vigilância Sanitária para que eles fiquem mais inteirados no que acontece. Mas parabéns, tá? Resolvido o problema. É assim que se faz, né, Marcelo? Sim, com certeza. Eu só queria deixar claro que o supermercado JR está aqui para atender muito bem todos os nossos clientes. Tudo que for bem do nosso cliente, nós estamos aptos a todo momento a receber qualquer vigilância, mesmo você em órgão fiscalizador, nós estamos de portas abertas para quem quer que seja. Olha, é importante dizer o seguinte, a Délia disse para mim o seguinte, que ela gosta do atendimento aqui, ela gosta do atendimento, que ela vai continuar comprando aqui, tá certo? E que ela quer que os produtos estejam na data de validade. Então eu acho que essa é a melhor composição. E aí eu posso perguntar, né, tá bom para vocês, supermercado? Tá bom para você agora? Eu gosto, mas é uma estrada. Então, estando bom para ambas as partes, Celso Consumano na Patrulha do Consumidor. Celso Russomano. Bruno, assim, é importante dizer para você que está nos acompanhando que... Põe eu e o Bruno aqui na... Põe aqui na gru, aqui no alto, aqui, ó. É o seguinte, é. Quanto faz, você que escolhe, aqui, nessa aqui. É porque o Bruno faz parte dessa conversa, é importante você entender. A gente quando sai para a rua, sai no intuito de orientar. Sempre, num segundo momento, aí fica diferente. Porque se a gente orienta, descarta os produtos que não têm qualidade, que estão impróprios para o consumo. E o estabelecimento comercial continua fazendo a mesma coisa, continua com a prática de colocar produto impróprio para o consumo, aí muda de figura. Aí você autua, você conduz para a delegacia de polícia, porque colocar produto na gôndola, ter em exposição para venda, a lei 8.137 é muito clara em relação a isso. É crime. E a pena é de dois a cinco anos. Então, não pode colocar produto impróprio para o consumo. Falta de data de validade já torna o produto impróprio para o consumo. Falta de preço é crime contra o Código de Defesa do Consumidor. E por que é crime? Porque lá atrás, Bruno, os preços tinham que estar nos produtos. Aí, a Associação Brasileira de Supermercados, não, para a gente colocar preço em cada produto custa muito caro, para a gente colocar preço, sabe, aquela época da inflação fica difícil. E a gente quer colocar preço na gôndola. Bom, se vai colocar preço na gôndola, torna esse crime não ter preço. E isso foi acordado lá atrás. Nós temos uma legislação que vem de 1990 para cá. E eu tenho acompanhado ano a ano tudo isso. Agora, vamos fazer da melhor forma possível, vamos respeitar o nosso consumidor, né? Eu estou falando dos fornecedores. A gente quer, o consumidor quer consumir com qualidade. Ele está pagando. Não é de forma nenhuma, nenhum benefício. O fornecedor dá produto de qualidade para ele, é obrigação. Então, o que nós queremos é isso. E o consumidor está pagando com dinheiro suado, que o cara lutou um mês inteiro para conquistar. Aí o cara vai no mercado, vai no maçugo, vai numa padaria. O cara leva um produto vencido para casa, de péssima qualidade. Já é difícil para o trabalhador. Imagina o cara comprar um produto que não está com uma validade em dia, um produto que não está com a qualidade em dia. É difícil. Além de tudo, além de ser enganado de comprar um produto que não está em condições, vai para casa, passa mal, tem que correr no médico, traz um medicamento. Então, assim, a situação é muito pior. Então, quando chega a blitz de orientação, é importante ouvir. Quem está sempre errado, tenta achar um caminho, tenta bater boca e discutir, tenta achar um argumento. É mais contra a lei, não tem argumento, né, Celso?